O Carlos construiu uma mesa retangular cujo perímetro é 20 metros e cuja área é 24 metros quadrados. A mesa é mais comprida do que larga. Qual é o comprimento e largura da mesa? O comprimento e a largura são números inteiros. É mais comprida do que larga. Muito bem. Vamos desenhar essa mesa. A mesa poderá ser mais ou menos assim. Pode ser mais ou menos assim. Em que este lado, este lado aqui é o comprimento, isto é o comprimento. Também podemos escrever comprimento aqui, se quisermos, para mostrar que é o mesmo. Que estes dois lados têm o mesmo comprimento. Depois, podemos chamar este lado a largura. Aqui temos a largura e aqui, claro, também temos a largura. Trata-se de um retângulo, por isso estes dois lados são iguais. Dizem-nos que o perímetro é de 20 metros, que é o mesmo que dizer que a largura mais a largura mais o comprimento mais o comprimento é igual a 20. É igual a 20. E também nos dizem que a área é 24 metros quadrados. É o mesmo que dizer que a largura vezes o comprimento é igual a 24. Podemos escrever isso. Largura vezes comprimento vezes comprimento é igual a 24. Há várias maneiras de resolver este problema. Lá mais para a frente, quando aprenderem álgebra, há várias formas de resolver isto algebricamente. Mas não temos de recorrer a isso. Sabemos que o comprimento e a largura são números inteiros, por isso o que devemos fazer é experimentar uns números, porque sabemos que a largura vezes o comprimento dá 24. Então, só temos de experimentar os números inteiros, cujo produto dê 24. Basicamente, são os divisores de 24. E depois, ver quais satisfazem os critérios para corresponderem ao perímetro. Temos de calcular a largura mais a largura. Basicamente, duas vezes a largura. Mais duas vezes o comprimento terá de dar 20. Vamos lá resolver isso. Vou fazer duas colunas aqui. A primeira coluna vou chamar coluna da largura. A outra coluna será a do comprimento. E depois vou escrever o perímetro. Vou escrever perímetro. Vou abreviar, escrevendo apenas per. Ou talvez peri. Não, escrevo a palavra toda e pronto. Perímetro. E, por fim, vamos escrever área. Vamos escrever área. Aliás, vamos escrever... Não, pode ficar assim. Agora, vou tentar fazer uma tabela. Temos uma tabela aqui. E agora podemos ir experimentando números. O que podemos fazer é certificarmos-nos de que todos os números que experimentamos resultam numa área de 24 metros quadrados. Então, vamos pensar nos divisores de 24. Bom, podiam ser 1 e 24. Podia ser 1, uma largura de 1 e um comprimento de 24. 1 vezes 24 dá 24. E sabemos que o comprimento é maior. Que o comprimento é maior do que a largura. Que a mesa é mais comprida do que larga. Por isso, temos de pôr um número maior na coluna do comprimento. Vamos lá ver. 1 vezes 24 é 24. Mas quanto é 1 mais 1, mais 24, mais 24? Bom, isso dá 2 mais 48, que é igual a 50. Quer dizer que estes números não cumprem o critério de totalizarem um perímetro de 20. Por isso, vamos riscá-los. Este aqui, este aqui não dá. Vamos experimentar os outros divisores de 24. Podiam ser 2 e 12. Mais uma vez, 2 vezes 12 dá 24. Mas quanto é 2 mais 2, que dá 4, mais 12, mais 12? Ora, 4 mais 24 dá 28. Também não se enquadra no perímetro exigido. Por isso, também podemos... Não está certo. Então, e se for... Vamos lá ver. 3 vezes 8 também é igual a 24. E quanto é 3 mais 3, que dá 6, mais 8, mais 8, que dá 16? 6 mais 16 dá 22. Bom, estamos perto, mas ainda não chegámos ao perímetro de 20. Este também não está certo. E se for... E se for 4 e 6? Mais uma vez, 4 vezes 6 dá 24. E quanto é 4 mais 4, mais 6, mais 6? Isso é 8 mais 12, que é, de facto, igual a 20. Portanto, este está certo. A mesa terá 4 metros de largura e 6 metros de comprimento. Quedro é a mí, de tend financeiro. É